A Carol começa se expressando em um tom um tanto quanto poético sobre o que era o surf pra ela. Em meio a imensidão de ondas intermináveis e sol interminável, ela confessa que tinha se esquecido de quem era no momento em que subiu na prancha pela primeira vez. Aquela pessoa tinha sido completamente varrida pela maré. No entanto, era bem mais do que isso. Quando ela tava surfando, se sentia como uma folha em branco, uma mente vazia, permitindo que as ondas a guiassem pra aquilo que viria depois. A guiassem pra nova pessoa que ela seria no instante em que saísse do outro lado. Livre pra poder ser a perfeição de si mesma. Livre pra poder encontrar aquela onda perfeita. Era isso que a Carol mais desejava na vida. Poder encontrar a onda perfeita. Depois de sair das praias de Capali, ela tomou a grande decisão de viajar ao redor do mundo seguindo o sol. E mergulhando de corpo e alma nisso tudo. Descobrindo quem ela era ao longo do caminho, em busca das mais incríveis ondas. Uma mais perigosa e diferente do que a outra. Pra assim, poder encontrar aquela que fosse perfeita. Chegando primeiramente nas belas águas do Cabo San Lucas, o lugar acabou se tornando um destino turístico praticamente obrigatório. Cheio de jovens perdidos, que nunca tinham encontrado o caminho de volta pra casa. Que se recusavam a crescer, bebendo da água dessa fonte mística. Capaz de rejuvenescer, rios manter jovens pra sempre. A Carol comenta que no mar, se sentia sempre às margens da própria juventude. Sol interminável, ondas intermináveis, adolescência interminável. O surf no Cabo San Lucas, no geral, era ótimo. Mas, não tinha o que ela procurava. Se fosse pra encontrar a onda perfeita, ela teria que viajar ainda mais. buscando por lugares que fossem mais intocados. Teria que abandonar essa fonte mística, e crescer, pra ser capaz de seguir com a jornada dela, e alcançar aquilo que queria. E assim, a busca segue, nadando por algumas águas, aqui e ali. Cabo Ateras, Praia de Bungi, Ilha de Páscoa, Triângulo das Bermudas, Mar da Tasmânia. Até chegar na praia de Mavericks, lá na Califórnia. Com as suas temidas ondas, que possuíam mais de 18 metros de altura. A Carol sabia bem que aquilo, não iria ser nada fácil. E por isso, buscou se preparar, mentalmente, antes de qualquer coisa. Ela meditou muito, e observou as ondas de longe, por horas. Absorvendo tudo, e entrando em conexão, com o mar. Entrando em conexão, com o objetivo que ela tinha, e... Bom, com ela mesma. Quando finalmente estava pronta, ela se juntou a uma velha amiga, chamada Nadia, pra surfar uma onda, monstruosa, de 15 metros. A Carol relembrou sobre, como estava nervosa. Sobre como, momentos assim, nos lembram do quanto nós somos pequenos. A sensação foi incrível. Um poder, uma força, uma alegria, que por um breve instante, a dizia que, era isso. Finalmente, tinha encontrado a onda que estava procurando. No entanto, quando a Carol saiu do outro lado, e tudo passou, no fundo, ela soube que não. Aquela foi a onda perfeita da Nadia, e não a dela. Lago Michigan, com seu frio intenso, Tailândia, com suas ondas de vida curta, quanto mais a Carol viajava pelo mundo, mais sentia que tinha alguma coisa errada, que estava deixando, algo escapar entre os dedos dela. Será que a onda perfeita, resistia? Afinal, nas praias de Kilo Kilo, ela ouviu que o verdadeiro segredo, pra encontrar a onda perfeita, residia no uso de substâncias psicotrópicas. E através das visões, proporcionadas por um chá, a Carol pôde, nem que fosse por um breve momento, a enxergar bem ali. Em meio a uma névoa densa, e próxima a um homem misterioso, em cima de um farol. Pela primeira vez, a onda perfeita, parecia mais próxima, do que nunca. Os dias seguintes, foram bastante complicados, pra Carol. Ela não conseguia, tirar aquela visão da cabeça, por um segundo sequer. Por conta disso, ela partiu, pro único lugar no mundo, aonde poderia transformar aquilo, em realidade. Na praia de Hastings, no Reino Unido, os ventos sopravam, de maneira impiedosa. E a névoa densa, tornava tudo, mil vezes mais difícil. Era perfeito, sem céu, ou mar. Só ela, flutuando em meio a névoa, exatamente, como na visão que teve. Os estrondos repentinos, avisavam sobre, uma onda, assustadora, informação. Será que finalmente, era ela? No entanto, antes que pudesse fazer, qualquer coisa, a Carol foi, brutalmente atingida, sem nenhum aviso. De forma, muito violenta. Ficando totalmente perdida, enquanto afundava no mar, sem esperanças. Em um minuto, ela tava, vivendo intensamente, tudo aquilo que sempre sonhou. E no outro, bom. Por mais que ela não tivesse, morrido naquele dia, a experiência traumática ainda, matou alguma coisa, dentro da Carol. Ela sentiu o fracasso, e, não podia negar, o quanto que ele machucava. Em Londres, ela acabou, encontrando a mala dela, que, tinha sido extraviada, depois que saiu de Capalhe. Mas, aqueles itens ali dentro, agora, pareciam, diferentes. Pareciam pertencer a uma pessoa desconhecida. Uma estranha, que ainda acreditava, em ondas perfeitas. A Carol se deu conta, de que o surf, não era mais pra ela. Talvez pudesse fazer alguma outra coisa. Talvez pudesse aprender, uma nova habilidade. Era hora de seguir em frente. Mas antes que ela pudesse voltar pra dentro, e, abandonar as águas, de uma vez por todas, um homem misterioso apareceu, e, se sentou ao lado dela, na areia. Ela sabia, que conhecia, que conhecia aquele rosto, de algum lugar. Já tinha visto ele antes. Sim, aquele era o cara do farol, que tava presente, na visão dela. Ela então, conversou um pouco com o homem, e, contou triste a respeito, da busca dela. E, sobre como tinha fracassado, miseravelmente, no final. Só que, depois de ouvir isso, ele responde que, sabia, como encontrar as ondas perfeitas, e que poderia levar até lá. A aparência dele, obviamente, não era, nada, reconfortante. Mas, a Carol diz que, tinha algo nos olhos dele, que a fez confiar. Algo que dizia, que tava falando a verdade. Os dois então, atravessaram a selva, sem trilhas, marcadores, ou, qualquer orientação. Andando de forma aleatória, por horas, e seguindo através de, todas as adversidades, da selva impiedosa. E, após uma noite, bastante difícil, foi possível, finalmente, observar um vislumbre de azul, naquela imensidão verde. Os dois seguiram esse azul, como se fosse, um farol, a direção, de que precisavam. E assim, como o homem havia prometido, elas estavam, bem ali, as ondas, perfeitas. Uma maravilha, linda, e, imaculada, a se contemplar. Elas realmente, resistiam. Só que assim, que a Carol, correu em direção ao mar, o mais rápido que podia, ela acabou notando, alguma coisa ali na areia. Era a prancha dela. Parada exatamente, no mesmo ponto, aonde tinha começado. Mas assim mesmo, a perfeição continuava, logo ali na frente. Como podia ser? Não tinha, nada, de diferente ali, além dela. Só o que mudou, foi a perspectiva, que tinha. A Carol se deu conta, de que a busca, incessante dela, havia deixado cega. Por todo esse tempo, ela procurou, incansavelmente, por algo que não precisava, ser encontrado. Ela se lembrou, da jornada que teve, e de todas as ondas, que surfou até ali. Capali, Cabo, Mavericks, Michigan, Kilo Kilo, Valparaíso. Cada uma delas, tinha sido, perfeita. E pra sempre, seriam perfeitas. Voltando pra casa, nas praias de Capali, Carol já era uma nova pessoa. E naquele momento, ela percebeu, que a jornada dela, a trouxe, até ali, aonde tinha começado. Sol interminável, ondas intermináveis. Porque enquanto a gente, tá em cima da prancha, fazendo, o melhor possível, pra se manter equilibrado, e acelerando, em direção ao infinito, isso significa, que a gente ainda, tá vivo. É isso que importa. Seguindo em frente, mesmo sem uma recompensa, ou um prêmio. Porque quando tu tá flutuando, lá no mar, é aí, que a perfeição acontece. Quando o coração se abre, nem que seja, só por um segundo. Quando a gente cai, e descobre que precisa, subir de novo, e remar, uma outra vez. que precisa capturar, tudo isso de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E de novo.